O que é isso? Vamos ali! Vamos ali! Vamos ali! Vamos ali! Passa a foto! Vamos ali! 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 Eu sei porque, Eu quis se esconder, Agora não quero voltar, Eu morri Eu fiz, Eu te entendei, Mas em frente chegou os filhos, Eu fui do lugar, do lugar Eu fui do lugar, eu fui do lugar Estou, 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 estou Já sabe o que fazer, o melhor que esquecer Eu me deixei o lugar Você pode chorar, com nada até chorar Eu vou chorar, eu vou te dar, eu nem pra dizer Você também não tem nada de, não tem nada de Eu fui do lugar, eu resolvi que agora se foi do lugar Eu vou mais que escolher, eu não me segui com o princípio Eu fico gentilmente, encontrar um novo amor Então, por favor, deixa eu viver Desencana, fascina, deixa eu te ver Eu te perdoe a minha vida Que você se encontra pra dizer Saiu, saiu, saiu Aleri, saiu aí Que isso é bisaventado Eu não sei achando um novo amor Planquim do seu bem Boa, bora, bora P provided Segunda BLEAM Rápida Para A audiência Mônica Mônica Fala!